A Renata Nogueira da Silva A Renata Nogueira da Silva A Renata vai centrar a sua comunicação e a sua reflexão sobre a Juma Lulic As casas sagradas E ver como há uma apropriação também Pensar nisso como políticas de patrimonialização Também políticas de preservação desse patrimônio que é tanto material como espiritual Primeiro eu quero agradecer muito a Marisa pelo convite E estar nessa mesa é um grande privilégio principalmente por estar discutindo com a professora Abel E antes de partir para a discussão Gostaria de pedir licença para os nossos colegas Da Estimorense para falar de um tema que é tão sagrado Falar de uma Lulic Então licença, licença Eu sou brasileira Venho desenvolvendo pesquisas Sobre políticas de patrimonialização Já tem um tempo No Brasil e agora em Timor-Leste Sou orientanda da professora Kelly Silva Fiquei um ano e dois meses em Timor-Leste E o que eu vou apresentar aqui Na verdade São Eu acho que Indicações Daquilo que vai orientar a escrita da minha tese Porque eu acho que é muito cedo voltar do campo e já pensar em Em coisas muito fechadas Então aqui é mais São questões de provocação mesmo Então O que eu vou apresentar aqui São narrativas sobre uma Lulic De diferentes agências e atores A partir de pesquisas de campo Que venho realizando desde 2016 em Timor-Leste Diferentes agências e atores Porque O meu investimento de pesquisa foi Acompanhar Diferentes pessoas Em circulação De dire para as montanhas Em atividades relacionadas às suas casas sagradas Então Como foi falado aqui da necessidade de ouvir Uma escuta atenta Uma das coisas que me mobilizou na pesquisa Foi a questão de sentir De sentir esses percursos que os Lestes Timorenses faziam Em situações diversas e por motivos diversos Às suas casas sagradas que estão localizadas nas montanhas É importante dizer que É uma movimentação que mobiliza uma série de recursos Recursos afetivos, econômicos Demanda tempo Demanda uma organização De como vai acontecer o transporte Se vai de psicota Se vai de carro particular Enfim Então um dos investimentos foi Acompanhar essas pessoas De diferentes municípios Para a realização de atividades Em suas casas sagradas E também, por outro lado Acompanhar De que forma o Estado Os operadores do Estado Estavam apropriando Desse patrimônio Que primeiro é patrimônio Porque tem sentido para as populações E aí eu penso Numa discussão De patrimônio Com P maiúsculo e P minúsculo Vamos assim dizer É patrimônio para as populações E o Estado Apropria Do significado E apropria Dessa centralidade Na organização social Da vida Em muitas comunidades Leste-timorense Para a elaboração De políticas públicas Então De que modo Que As Maluric Têm sido apropriadas E ganhado Novos sentidos E significados Na elaboração De políticas públicas E na construção De uma identidade Leste-timorense Bem Então Como eu já falei Eu tenho buscado interpretar Os processos Através dos quais As ideias de cultura Tradição E patrimônio Estão sendo acionados E interpretados Na construção E reconstrução Das casas sagradas E as práticas E as práticas A elas relacionadas E aqui Ressalto Que estou pensando As ideias de cultura Tradição E patrimônio Muito menos Numa lógica De categorias Analíticas E muito mais No empreendimento De categorias Empíricas Me interessa Me interessa entender O que é que os meus Interlocutores Estão chamando De cultura O que é que eles Estão chamando De patrimônio O que é que eles Estão chamando De tradição Então Ao me referir De cultura Tradição E patrimônio É o que os meus Interlocutores Em campo Nesse circuito De ilha e montanha Me dizem O que é cultura E o que é patrimônio Bem Então Eu considero Importante Fazer uma Diferenciação Que pra mim Foi fundamental Em campo Casas tradicionais Ou casas locais E casas sagradas A minha primeira Visita Numa casa sagrada Foi em Viqueque E eu fiquei Encantada Com aquilo Porque eu tinha Lido várias coisas E as casas São deslumbrantes Mas eu fiquei Como que eu vou Separar O que é uma casa Tradicional O que é uma casa Local Tradicional De uma casa sagrada Então Em contato E perguntando Para os meus Interlocutores Eu tenho pensado Provisoriamente Assim Que em algumas Comunidades As casas sagradas Podem não Diferir muito Arquitetonicamente Falando De algumas Casas de moradia Que estão presentes Em Timor-Leste Principalmente Nas montanhas Construídas A partir Dos conhecimentos E dos materiais Locais Então Para um olhar Malay Para um olhar Estrangeiro Uma casa sagrada E uma casa Tradicional Arquitetonicamente Não tem muita Diferença Mas as diferenças Eu fui conhecendo No campo Estão relacionadas A utilização Daquela casa E a forma Como ela é acionada Para revitalizar Uma série De Relações De pagamento De dívidas De contradádivas E outras E outras Questões Uma Lulic Então E aí Tem as variações As variações Que Eu escutei Uma Lulic Uma Lissa Uma BOT Uma ADA Então Aqui O que eu estou Chamando De uma Lulic É um Resumo Grosseiro De uma De uma série De instituições Que tem distinções Mas que Por outro lado Sempre que eu falava Eu estou pesquisando Uma Lulic As pessoas Sorriam para mim E falavam assim Quer conhecer Minha casa sagrada Eu via Que era algo Que mobilizava As pessoas De diferentes municípios De Hermera De Viqueque De Manufarri Então Ao falar Estou pesquisando Uma casa sagrada Aquilo mobilizava Uma série De sorrisos E de convites Então eu percebia Que Apesar das diferenças Era algo Que poderia ser Pensado Como Uma identidade Vamos assim dizer Identidade Então Em alguns lugares A casa sagrada Pode ser Utilizada Como casa De moradia Então eu vi Em Bobonaro A casa sagrada Sendo utilizada Também como casa De moradia Vi em Suai A casa sagrada Pode ser utilizada Como Tendo um guardião Apenas Como foi Em Sane Em algumas partes De Hermera Ou em lugares Em que a casa sagrada É quase que Intocável E aí Eu estou pensando Em Balcal Que não mora Ninguém A casa É utilizada Apenas em momentos Ritualísticos Então há uma série De A diferença Não é só Na arquitetura Mas também Na forma Como ela é Apropriada Pelos humanos Como os não humanos São acionados E como que essa casa É utilizada Para revitalizar Relações Então Diante desse Dessa diversidade Arquitetônica Essa diversidade Narrativa Essa diversidade Essa polissemia Que nós podemos dizer Eu tenho pensado Em pelo menos Dois tipos De narrativas Dois conjuntos De narrativas Um conjunto Relacionado Aos significados Que uma Lulic Recebe Nas comunidades Locais E pessoas De Dile Deslocadas Para os seus Municípios De origem E um bloco Referente Aos procedimentos Normativos Que tratam De preservações De bens Considerados Representativos E capazes De promover A unidade nacional Então aqui Junto com uma Lulic Tem a preservação É o reconhecimento Dos tais Como o bem E aí a discussão Se vai ser bem material Se vai ser bem imaterial Mas aí é uma Lulic Entra num conjunto De outros objetos E práticas Que tem sido indicado Como representativos Da nação Então eu considero Importante entender O que as pessoas Dizem Praticam E reivindicam Em nome das casas sagradas E os contextos Nos quais Elas são evocadas Bem Por que que isso é importante E eu optei Para não fazer Uma etnografia Situada Num município Ou numa casa sagrada Porque o que me interessava Era pensar Como que as pessoas Se relacionavam Com essas casas Em que momento Em que momento Da vida As pessoas Acionavam O lienai Em que momento Da vida A pessoa Acionava A ajuda Dos antepassados Por meio Das casas sagradas Então aqui É a casa sagrada Que eu tive mais contato Que é Em Samy Manufari Essa casa Se chama Mauacho No distrito No distrito De Um bairro Vamos assim dizer Chamado Rolarua E essa casa Foi onde eu vivia As experiências Mais Marcadas De uma casa sagrada Então Salbata Salbata Que é a cerimônia De agradecimento Da colheita Do milho A inauguração E os rituais Da morte Do lienai Então eu acompanhei Todas essas cerimônias Nessa casa Então do ponto de vista Das cerimônias Ordinárias Vamos assim dizer Das cerimônias Que tem um calendário As minhas experiências Estão focadas Em Samy E do ponto de vista De experiências Extraordinárias Então Eu acompanhei pessoas Procurando a casa sagrada Porque o filho Ia fazer a primeira comunhão Então precisava Apresentar primeiro o filho Ao lienar E a casa Para depois Fazer a primeira comunhão Eu acompanhei pessoas Em situações Que Terminou Uma Uma pós-graduação Na Austrália E precisava Agradecer Aos antepassados Então Sai da cidade Vai para casa Fazer o ritual De agradecimento Então eu comecei A perceber Que a casa sagrada Tinha uma vida social Que ultrapassava A questão da arquitetura E que ultrapassava A reunião Nesse lugar físico Então pensando a casa Como uma instituição social Uma instituição social Capaz De Acionar redes Capaz De Mobilizar Pessoas E na hora do almoço Eu estava conversando Com os colegas O quanto A casa sagrada Também É acionada Para Para garantir O sucesso Em contextos Ditos modernos Por exemplo Como eu falei anteriormente Agradecer A finalização De uma pós-graduação Pedir licença Pedir Matak Maliri Para Fazer uma pesquisa Ou um estudo Fora do país E tal Então E aqui são as extensões Vamos assim dizer Domínios diferentes Da casa E essa foto Eu coloquei De propósito Para a gente Perceber Que a definição Rígida De lugares Sociais Ela não Não nos ajuda Muito A pensar As dinâmicas Locais Numa perspectiva Leste-timorense Quem ensinou A cortar O campo Que eu não sabia Foi esse senhor Num espaço Que se a gente Fizer uma leitura Estrangeira Como foi dito Na mesa anterior Eu acho que Uma importação direta De categorias Que não são locais Então Homens na cozinha É algo que Enfim Aqui Uma outra extensão Vamos assim dizer O cemitério Bem A pesquisa Então Que é indicado A diversidade De modos arquitetônicos Diferentes tipos De prática Variedade De objetos Considerados Lulic E a reconstrução Cíclica Da casa Então Essa reconstrução Cíclica Da casa Uma vez que A casa Precisa ser reconstruída A cada 10 ou 15 anos Em função dos materiais Que são utilizados Nessa reconstrução Isso ativa Uma série De De relações Que foram Contraídas Ou por meio Do casamento Ou por meio De adoções E essas pessoas Precisam se mobilizar Para reconstruir a casa Bem Eu vou passar aqui Então Então Essa seria A perspectiva Que eu falei Da casa Considerada Como patrimônio Do ponto de vista Das pessoas Que Experienciam a casa No seu cotidiano E do ponto de vista Do Estado Em 2015 Timor ratifica Três convenções E Essas três convenções Que Timor ratifica Obrigam De certo modo A elaboração De políticas De proteção Estava Aguada Do patrimônio Então São essas três convenções A proteção Do patrimônio Mundial E cultural E natural A convenção Para salvaguarda Do patrimônio Cultural E material E a convenção Para proteção E promoção Da diversidade Das expressões Culturais Em 2015 Timor ratifica Essas convenções Mas Já na própria Constituição Já Sinalizava A necessidade Da preservação E da conservação Dos bens De alguns bens Culturais E do direito Costumido Então A Unesco Trabalha com Duas classificações Basicamente A ideia De patrimônio Cultural Mundial E a ideia De patrimônio Cultural Intangível E material E aí Essas duas Classificações Se a gente For pensar A Casa Sagrada A Casa Sagrada Poderia ser Pode ser Encaixada Em qualquer uma Dessas E a escolha Então Pela indicação Da Casa Sagrada Como patrimônio Cultural Mundial Ou Como patrimônio Cultural Imaterial Vai produzir Efeitos diversos Para a própria Organização Das Casas Em Timor-Leste Então Dada a efemeridade Da Casa Dada a necessidade Da reconstrução Cíclica Da Casa Como uma condição Para reativar E alimentar Alianças O patrimônio Cultural Mundial É baseado Na rigidez E a classificação É baseada Na rigidez Então as Casas Sagradas Elas instigam Justamente Porque elas Vão de encontro A essa noção De patrimônio Cultural Mundial Bem Então tem duas resoluções Que é a relativa A lei de cultura E a proteção Do patrimônio cultural As classificações locais Eu já estou terminando Aqui a partir Daquelas duas Classificações Timor Classifica Os seus patrimônios Como patrimônio Arqueológico Arquitetônico Etnográfico E imaterial Aqui também As Casas Sagradas Poderiam ser classificadas Em mais de um Então A patrimonialização Das Casas Sagradas É uma É uma ação Do Estado Mas essa ação Do Estado Coloca Em interação Várias dimensões Que De um ponto de vista Não timorense Foram pensados De formas separadas Que é a ideia De patrimônio material E imaterial A efemeridade A permanência E a transformação As Casas Sagradas Elas seriam A materialização Disso tudo Da efemeridade Da transformação O material E o imaterial Junto Bem Para concluir As Casas Sagradas Elas instigam Tanto porque Elas permitem Elas Eu entendo As Casas Sagradas Como uma janela Para pensar Um conjunto De relações Que organizam A vida social Leste de Morense E elas potencializam Novas Com a construção De novas redes De aliança Bem, eu acho que é isso Desculpa Que eu acho que eu passei Um pouquinho Obrigado Obrigado E aí Obrigado.